Bom dia, queridos alunos, queridas alunas. Olha, eu estou com muita saudade de vocês. E hoje vocês vão ter aula comigo, com a tia Cristina. Porque a tia Anne Cristina não pode vir hoje da aula para vocês. Mas, nós vamos continuar estudando as letras do alfabeto. Vocês se lembram das letras do alfabeto? Vocês se lembram do alfabeto? Hum, espero que sim, hein? Porque vocês estão em casa, mas é para continuar estudando. Vocês se lembram dessa letrinha aqui? Que é a letra? Letra A. A de quê? Muito bem, a de avião. Depois da letra A, qual é a outra letra que vem? É a letra B. Vamos lembrar aqui da letra B. Olha só a letra B. E eu vou colocar aqui também a letra maiúscula, tá certo? Olha só o A maiúsculo. A minúsculo, A maiúsculo. B minúsculo, B maiúsculo. Depois da letra A, B, qual é a outra letra que vem? Isso! A letra C. C de casa, C de Cristina. Então, vamos colocar aqui. C minúsculo, C maiúsculo. Depois dessas três letrinhas, eu vou apresentar uma letra nova para vocês. Qual é a letra que vem depois da letra C? Isso! A letra D. Então, eu vou registrar aqui para vocês a letra D. Primeiro, eu vou colocar a letra D minúscula. Aqui na lousa. Olha a perninha do D. Fecho a bolinha. E venho aqui com o tracinho e puxo o D. Com esse D minúsculo, eu escrevo Devo. Eu escrevo Dinheiro. Eu escrevo Duro. Eu escrevo a palavra Desenho. E agora, a letra D maiúscula. Ela é um pouquinho complicada de fazer, mas eu vou explicar aqui para vocês. A gente começa aqui em cima. Desce, faz a voltinha, sobe e entra. E agora, eu tenho a letra D. Com essa letra D, eu escrevo o nome de pessoas. Eu posso escrever o nome do Danilo, da Daniela, o nome do Diego. E eu também posso escrever com essa letra D. O nome dos países, das cidades, que começam com a letra D. Tudo bem? Até aqui, vocês entenderam? Acredito que entenderam, porque vocês são muito inteligentes. Tá bom? Agora, o que a tia Cristina quer mostrar para vocês, antes? É aqui, porque vocês têm o livro. Crianças, o livrinho de vocês, que vocês devem estar acompanhando. Na página 31. Então, na página 31, vocês vão ver a letrinha D. E tem um texto bem pequenininho, que nós vamos fazer a leitura dele agora. Tudo bem? Dino é um dinossauro muito travesso. Ele pega o dado e a dama de Danilo, para brincar no berço. Olha só, que dinossauro travesso. O que é que o dinossauro pega? Isso, exatamente. Ele pega o dado. De quem é o dado? No Danilo. Para que é que ele pega o dado do Danilo? Para brincar no berço. Nesse pequeno texto, nós temos várias palavrinhas com a letra D. Vamos ver essas palavras com a letra D que tem aqui no texto. Nós temos a palavra. Dinossauro. Nós temos a palavra. Dino. Outra palavra, crianças, com a letra D? Dado. Danilo. Danilo. Dama. Porque ele também pegou a dama. Ele não pegou o soldado. Ele pegou a dama também. Para brincar no berço. Então, crianças, esta é a letra D. A letra D, ela também possui a família silapica. Sim, isso quer dizer que o D vai pegar as vogais, vai se juntar com a letra A, com a letra E, com a letra I, com a letra O e com a letra U, para formar palavras. Justamente essas palavras, justamente essas palavras que nós vimos aqui no texto do Dino. Então, vamos formar essa família silapica da letra D? Então, vamos lá comigo, tá certo? Vamos começar com o D minúsculo. Então, eu pego o D, junto com a vogal. Qual é a primeira vogal? A vogal A. E eu tenho a sílaba da. D mais A, da. D de dado. D minúsculo. Tia Cristina, o D maiúsculo também. Também. Então, eu pego aqui a letra D maiúsculo, que vocês aprenderam a fazer. O D, o D, e coloco junto do A, e eu foco qual? A sílaba? DÁ. DÁ. Então, eu tenho que prestar atenção na pronúncia. DÁ. Esse DÁ é o DÁ do Danilo, o DÁ da Daniela também. Que o D maiúsculo, o nome das pessoas, dos lugares. Áres, nós não podemos escrever nome de pessoas, nome de lugares com D minúsculo. É. É que fica errado. Depois do DÁ, eu tenho a letra D, com a letra E. D mais E, DÉ. D mais E, DÉ. Que eu vou repetir também, no D maiúsculo, com a letra E. DÉ. Eu já tenho DÁ, DÉ. E agora, o D vai chamar qual a vogal? A vogal I. D, I, DI, 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 DI. Eu também vou pegar o D maiúsculo, e vou fazer a mesma coisa. DI. O DI do dinheiro, o DI do Diego. E do Dino, porque o nome, o dinossauro tem o nome. Como é o nome do dinossauro, vocês lembram? DINO. Mas eu só posso escrever o nome do Dino com D maiúsculo, porque é o nome próprio do dinossauro. Depois do DIN, eu vou juntar o quê? Eu vou chamar a letra D, a letra D vai chamar a letrinha O, e ela vai formar a palavra, a sílaba DÓ. Então, eu tenho até agora, DÁ, DÉ, DI, DÓ, o DÓ para o dominó. Vocês gostam de jogar dominó? DÓ, eu gosto de jogar dominó. E a palavra dominó, começa com a letra D, com a sílaba DÓ. E eu vou pegar também o D maiúsculo, vou colocar aqui para fazer o DÓ também, que eu posso escrever, não o nome de objetos, né? Mas o nome de lugares, nome de pessoas que começam com a sílaba DÓ. Então, vamos buscar novamente, DÁ, DÉ, DI, DÓ. E agora, o D vai chamar a palavra na vogal? Muito bem, vai chamar a vogal U. Então, eu pego a letra D, junto com a letrinha U para formar DÓ. Depois, eu vou pegar o mesmo D maiúsculo, colocar aqui para fazer o DÓ. O DÓ, 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 DÓ. DÓ, DÓ é nome de pessoa, letra maiúscula. A tia Cristina fica só repetindo, repetindo, que é porque a gente tem que saber isso. É importante, né? Para quando vocês partirem para o primeiro ano, que vocês já vão ler mais palavras, vocês saberem. E com D minúsculo, eu escrevo o nome de objetos, coisas, né? E com D maiúsculo, o nome de pessoas e o nome de lugares. Então, vamos revisar a família silábica. D mais A, DÁ. D mais E, DÉ. D mais I, DI. D mais O, DÓ. D mais U, DU. Com essas sílabas, eu posso formar palavras. Agora, crianças, é importante que vocês treinem no caso, junto com o papai, com a mamãe, ou com o irmão mais velho. Pode ser uma tia também, né? A escrita da letra D. Tá bom? D minúsculo e o D maiúsculo. E exercitário, no caderninho aqui de vocês, no livro. Onde aqui nós fizemos a apresentação da letra D. E você vê escrito aqui na pauta, né? E vocês também têm atividade para ser feita da página 32, 33 e também da página 34. Vendo aqui que nas páginas, na página 33, vocês vão formar palavras. Isso. Vão formar palavras. Vocês vão lembrar lá para trás da família silábica do B, 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 B. Que é do D, que nós fizemos agora. E vão formar algumas palavras. Olha, eu sei que essa atividade para vocês vai ser fácil demais. Porque vocês são crianças muito inteligentes. Muito estudiosas. E quando a gente voltar, a professora vai olhar a atividade de vocês. Que deve ser feita com muito capricho, viu, crianças? Porque eu sei que vocês têm também a letra linda. Então, essa foi a nossa aulinha de linguagem de hoje. Da letra D. Da letra D. Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha. E tenham entendido aquilo que a Tia Cristina quis passar para vocês. Tá bom? Quero deixar aqui um beijo, porque agora nós vamos fazer outra aula. Queridos alunos, voltamos de novo para a nossa aula. Nós estudamos a aula de linguagem. Qual foi a letra que nós estudamos hoje? Letra D. Vocês estão espertos, né? E agora vocês vão pegar o livro de vocês de natureza e sociedade. Vamos abrir aqui na página 45. Vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Livro de natureza e sociedade, página 45. Onde nós vamos estudar hoje uma data muito importante. Que foi comemorada agora no dia 1º de maio. Tia Cristina, que data foi essa no dia 1º de maio? O dia do trabalhador. O trabalhador, que é uma pessoa muito importante na sociedade. Por que sendo trabalhador? O que vai funcionar, crianças? Se não tiver o trabalhador? Praticamente nada, não é? Então tem que ter aquela figura, aquela pessoa para trabalhar. Clique. 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 Tchau.